A multidão jogava a voz A multidão jogava a voz E de repente a multidão começa a gritar Jesus! Vosana! Jesus! Vosana! Jesus! Vosana! O jumentinho A mamãe jumenta Os discípulos E a multidão Todos adoravam dizendo Jesus! Vosana! Jesus! Vosana! Aleluia! Com Jesus você vai longe Deixa Jesus ser o dono da sua vida Para completar a nossa adoração a Jesus Agradecendo por esse dia tão especial Que comemoramos o dia das crianças Aqui temos um grupo de crianças lindas Os soldadinhos de Cristo! Olha gente Eles são da Assembleia de Deus de Teutono Vinela da nossa Alagoa Baterista, levanta a mão aí baterista Tem 5 anos A vocalista tem 6, 7 Aqui estão todos os componentes E eles vão cantar agora Em comemoração ao dia das crianças Para todas as crianças do nosso Brasil Vamos louvar a zumbá Com o pandeiro de pau Vamos louvar a zumbá Com o pandeiro de pau Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Aqui na alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Vamos louvar a zumbá Com o pandeiro de pau Vamos louvar a zumbá Com o pandeiro de pau Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim se louva a Deus Que crianças abençoadas nós tivemos a oportunidade de conhecer no programa de hoje Vamos continuar a orar Para que o Senhor, nosso Deus Mantenha a chama pentecostal acesa em nossos corações É sempre bom lembrar que você pode entrar em contato conosco pelo e-mail O endereço, o endereço você já sabe Movimento pentecostal arroba cpad.com.br E para você que é criança E para você que é criança, quero desejar um feliz dia das crianças Que Deus te abençoe e lembre-se sempre Você que é criança Você que é criança que vai à escola dominical Falando, tá na hora, tá na hora, a gente vai chegar atrasado Faça isso, faça isso com seus pais Vai igreja, porque a sua benção vai ser muito grande O Senhor Jesus vai te abençoar desde agora até o fim da sua vida Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal Se Deus quiser Agradecimentos Pentecostal Agradecimentos Pentecostal